Tá vendo aqui esse vídeo Eu tô caramba Só botei uma jaqueta porque tá frio Outro dia, mas aí pra trás tem vários vídeos Aí ó, das minhas coisas de bazar Que é muito louco, muito bafo É coisa de louco Eu tô aqui nesse cantinho, tô adorando gravar Aqui, daqui vai ser muitos vídeos pra nós Mas tem daí da cozinha também, limpando a geladeira Que tava um bagaço Tem as troças aí do mercado Tem assim e tem assado, pra todos os gostos Tem comprinha do Brás também Eu tô devendo uma porque tá até ali separada Pra gravar, mas ainda não gravei Agora eu vou mostrar pra vocês os meninos e meninos Soléia, tô com 55 anos Passado, tô em transição De capilar também, tem vídeo no canal Tô deixando meus cabelos brancos, chega de pintura Chega de escravidão E eu vou mostrar pra vocês agora Eu ia fazer o vídeo dos tênis Eu vou fazer dos tênis É muito bafo Tá? Eu vou colocar só 10 Tá bom assim? Esse vídeo eu vou fazer em duas partes Eu vou colocar primeiro os Mas arrumadinho Então depois eu vou colocar os esportivos Vai tá com outro look e tudo mais Bora! Eu vou mostrar pra vocês Vou mostrar, deixa eu ver qual primeiro Ai meu Deus do céu Ai meu Deus, eu nem sei nem por onde eu começo Sabe gente, que é tanto Eu vou colocar por um simplesinho primeiro O que é o menos assim Que não é tão uma arca E depois a gente vai chegando no lugar Tá? Depois eu vou fazer os de Nossa! Olha esse aqui que bafo Eu ainda nem usei Não, esse daqui não é agora Esse aqui é agora É Nem sei quantos que vai dar não Vamos contar Depois eu vou dar as contas Vou começar por esse aqui Menina, olha esse sapatinho aqui Fofinho Esse aqui é da Visano Mas eu trouxe porque Até depois da loja eu tirei Porque eu gosto de dourado, né gente? Eu gosto de dourado Aqui ó, botei uma jaquetinha Porque tá frio Olha que fofinha Isso aqui é braz, tá? Você acha até jaqueta no bazar? Mas eu fiquei indignada Porque jaqueta boa você não acha E um dia que eu achei uma Era 65 pau num bazar Que é mensal Ah, vai se lascar 65 pau Ah, mas nem era bonita Antiga e eu não quis Eu sou dessas E eu falei, quer saber? Enfim Bora Olha isso aqui Pensa no sapato que tá bom estar ainda E eu quis pra usar com saia longa Fiquei com ele, tirei da loja Depois eu volto pra loja Eu vendo, sei lá Porque loja assim É novos e usados E 90% é usado Tá avisando Tá em bom estado ainda Costurado Confortável A família A família Fofa demais Olha só o estado desse sapato Bazar de igreja De igreja Tanto faz, tá bom gente? Se é evangélico Se é católico Tem das duas Tem de espírito Tem tudo Tem de ong Pra cachorrinho Pra animais Tem de tudo Lindo, né galera? Esse daqui foi um dos primeiros Que eu comprei Deu penal par Olha aqui Originalíssimo Mas não é couro, tá? Mas eu já te adianto Mas ele é muito confortável Eu viajei com ele pra vitória Olha, viajando Tipo, sapato de bazar Feliz da vida Cinco reais Só que me repetindo Tô levado um esportivo Depois eu vou fazer um vídeo Dos meus tênis esportivos Pra vocês Tá gostando? Comenta aqui Vou fazer uma live Pra conversar com vocês Pra saber se vocês estão gostando Desse tipo de vídeo Se não eu já paro Paro nada Porque eu gosto Desse tipo de conteúdo Eu gosto Tô curtindo Esse Santa Lula Sleep Olha Não é tão caro Esse aqui Um novo Acho que deve ser Um cento e oitenta Não me lembro Mas olha aqui Originalzinho Bonitinho Olha Entendeu? Aí eu cheguei lá nesse bazar Ninguém dava nada Pelo sapato Falei Oh, louco, gente Como ficou lá? Ai Eu não posso mais Embasar Porque senão eu compro Ai, gente Modelo sleep Eu tenho três deles Vou te mostrar Já os três de uma vez Vai Não, vou mostrar não Daqui a pouco eu mostro Fica aí Já vai dando joinha Aperta o dedo aí Dá um likeão aí pra mim Que eu mereço, gente Eu mereço Quem te viu Quem te viu Olha, eu gastava um dinheirão Com sapato Eu tinha um closet Com quatrocentos sapatos lá Em Minas A louca Tem tour pelo meu closet Lá em Minas Pelo amor de Deus A louca Fofo Curto pra caramba Coringão Pensa no sapato Coringa, galera Opa Tá caindo aqui Ainda bem que tá vazio Caiu as caixinhas Do sapato Aí, meninas e meninos Eu garimpei Um All Star Couro Milagosamente Pro meu número Eu tenho um ali Trinta e seis Olha Ih Eu tenho esse daqui Não foi de bazar Mas eu amo esse sapato Trinta e sete Esse, ó Tá tudo original Tudo direitinho All Star, olha Gente, esse aqui Era carinho Isso é quase trezentos reais Esse aqui Esse ouro Olha que lindo Você põe com vestido Isso aqui com sai Fica muito bonito O vestido longo Isso aqui não é Foi vinte e conto, hein Na loja Um saldão louco Que a loja ia fechar Lá na minha cidade de Minas Aí eu peguei esse daqui No bazar, olha Esse dia eu lembro Até hoje Era de uma igreja evangélica Que o pastor fez três por dez Peguei esse Uma sandália Cheirada da Melissa Que eu já vendi no Face Foi final do ano Faz tempo E isso aqui eu fiquei pra mim Eu amei All Star Original Originalzinho Fofinho Os rép Eu já tive um Caraca Dói o pé Nunca mais A única vez que eu comprei Um imitação Nunca mais Agora nem preciso, né Você pode comprar o original No bazar Brechão ou não vou usar Só pra te falar Lindinho Tá aqui o outro pé Fofo Ai, vou te mostrar um outro também ali Depois a gente conta Não sei se deu dez Olha Ah, a palmilha não veio Não, veio, perdão Mas eu tava zoada Joguei fora Vou perder meu tempo Nada Eu vou ficar desinfetando Palmilha, velho Eu joguei fora E peguei uma aqui Que ela é maravilhosa Uma palmilha que eu tenho Olha De um sapato que Eu paguei Por Deus que está no céu De quatrocentos Por duzentos reais No shopping Eu lembro Eu tenho uma chamada Cheipamp Desgraça Do sapato Cheipamp Olha Que derrota Só sobrou a palmilha Porque ela é boa O resto não valeu de nada Desmanchou tudo A sola Podre Então eu ponho com isso daqui Porque o All Star é pouco duro Fica até confortável O meu All Star Palmilha não é um problema Né gente Meu cadarço Eu preciso que eu troca desse sapato Lindo Lindo Vou deixar o mais caro Que eu tenho aqui Pra daqui a pouco Falta mais um O outro carão Também vai ficar Com o outro vídeo Que é o de esportista Esportivo Esportista Esportivo Vai acabar a bateria Vamos terminar aqui Olha esse daqui Usei Fui Viajei pra Guararema Com ele Que conforto Olha a marca desse trem Luz da lua Mas que tudo Amiga Aqui tinha uns negócios De videlinho Tava soltando alguns Eu acabei de arrancar Só dessas Ficou até mais discreto Esse sapato aqui Custa 350 pau Que eu vi na internet Não importa Não importa A conta que eu paguei Olha aqui Senhor da lua Olha a luz da lua Pensa no slip Mara de couro Abençoa quem Dua esse sapato Que Deus abençoe Multiplica a sua vida Eu oro pra todo mundo Nesse mesmo dia Eu comprei mais um Que foi esse daqui Eu queria um de soladão Tava novinho Foi caro esse aqui Aquilo ali foi cinco Esse aqui foi dez Ainda vem a Marte Mas pensa no sapato A palmilha dele Cara Olha a gordicha Disso aqui É muito delícia Eu queria um soladão Pra botar com saia jeans Saia mídia Saia rodada Saia longa Qualquer coisa Achei Eu queria que fosse caro Mas Você parou esse Tá ótimo né Olha isso Meu Deus do céu Fala aí Mas só isso aqui Isso aí Quanto mais você dá Mais você recebe Eu lembro que Umas três sacolas De tênis De sapato De tudo Salto alto Que eu tinha de capato caro Que eu comprei Um feno Sapato Deu duzentos Quanto Eu dei pra uma Uma irmãzinha lá em Minas Agora ela tá com dezoito anos Ela tinha dezesseis Quinze Sempre dava E aí Tava lembrando Que esses dias Eu lembro que eu dei um tênis pra ela Estilo desse salto grosso aí Que eu não tinha curtido Porque eu não gosto Nada com estampa De cobra Não gosto Nem com caveira Nem com cobra Não gosto Animal print De oncinha Zebrinha Qualquer coisinha assim Eu gosto Mas de cobra E de caveira Eu não gosto Ele era de cobra Eu não gostei Olha esse sapato Esse aqui Acho que Eduaro lá Nem usaram Olha No bazar Foi cinco Eu ia ter de fazer dele Mas eu pensei Quer saber uma coisa É novinho Olha Você vê Novinho Esse aqui Nem usaram Aí eu fiquei pra mim Por enquanto tá comigo E glória a Deus Porque o meu slip Desse daqui daqui a pouco Vai pintar na curva Talvez Eu tô usando pra caramba Daí eu fiquei com esse daqui Pra mim Todos os meus números Deus é bom Deus é bom Deus é bom E vou te mostrar O último Que eu Já veio limpinho Esse sapato aqui O Viníci falou Que custa Mil e trezentos Reais Ele falou pra mim Esse modelo de Nike Ele me disse Não sei o nome não Meu filho entende essas coisas Eu falei O que? Não é possível Esse aqui foi caro Foi no final do ano passado Faz tempo que eu comprei Cheguei aqui Não era nem meu número Mas achei tão bonito Tava branquinho Só que eu já terminei De limpar ele Fiz customização Tava bem branquinho Tava joinha Mas eu ajeitei mais Olha Que lindo Você sabe o nome desse sapato aqui? Deixa ele no comentário pra mim Ele falou Que é mil e trezentos Meu filho A marca dele É original Tudo certinho Só que esse daqui Trinta e seis Mas não fica apertado Não Porque é que pé de pó Não tem tamanho Né gente? Então Mas bora né? Que lindo né? Então vou encerrar o vídeo Por aqui Já passou de dez minutos Vou fazer os tênis agora Esportivo E por falar nisso Pera Aqui Tá bom pra você? Achei outro do bazar Esse aqui trinta e cinco Eu vou botar na minha lojinha Não sei o valor ainda Vou botar um talento nele Tá? Mas tá em bom estado Olha Vou deixar aqui o link Daí embaixo Pra você Gostou amiga? Você gostou? Sabe o que eu vou fazer também? Acho que no mês de outubro Eu vou colocar tudo Na minha loja As coisas de Natal Tem muita coisa Duas caixas cheias Eu vou colocar tudo